Já faz algum tempo que Ciro Gomes quebrou o silêncio e iniciou uma treta gigantesca na esquerda brasileira que tá se refletindo no debate público e também especialmente dentro do Congresso Nacional e nos bastidores do Congresso Nacional. É uma treta gigantesca que envolve PDT, que envolve PSP, o partido do vice-presidente da República, sempre bom lembrar, que envolve o próprio PT, que envolve o PSOL, enfim, né? Muitas vezes a gente tem essa sensação de que é só a direita que briga, que é a direita que é desunida, que é a direita que tem diferentes facções, que tem diferentes correntes de pensamento, mas que a esquerda, no final das contas, tá todo mundo unido, tá todo mundo junto. Isso é um mito, isso é uma falácia e toda oportunidade que eu tenho eu repito isso porque não existe nenhuma ideologia organizada suficientemente a ponto de não haver nenhuma briga pública, né? Ou mesmo grandes brigas privadas que causem problemas políticos públicos. Eu vou sempre ressaltar isso porque esse é um defeito, tanto da direita como da esquerda, mas que nós precisamos observar na esquerda com mais atenção porque a gente só olha os conflitos dentro da direita. E são os conflitos dentro da esquerda que a gente deve analisar com cuidado pra explorar, pra saber qual que é a melhor oportunidade de utilizar pra atacar e pra fragilizar, né? Essas vertentes das esquerdas. Muito bem, vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho pra receber as notificações, que você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível pra gente aumentar esse alcance e dar uma força aí no nosso trabalho. Muito bem. Vamos nessa! Ciro Gomes criticou duramente o programa automobilístico, a farsa automobilística, que eu já expus aqui no canal, aliás, foi um grande sucesso, eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Por terem espalhado o vídeo, por terem mostrado a verdade pra população, centenas de milhares de pessoas tiveram contato com o vídeo, em que eu expus a verdadeira farsa, o verdadeiro golpe, que foi a medida provisória dos tais carros populares, né? E o Ciro Gomes, ele vem numa linha bastante semelhante e verdadeira, e que eu concordo com ele. Veja que Ciro Gomes não é um sujeito pelo qual eu tenho nenhuma simpatia, pelo contrário, a gente tem até embates judiciais, mas é inegável que nesse ponto ele falou algumas verdades que têm incomodado o PT e os integrantes do governo. Vamos lá! O que o Ciro Gomes disse é que, basicamente, né? Que tanto o programa, né, de você ter as passagens aéreas a 200 reais, como um programa de privilégio tributário pra empresas de linha branca, né, que produzem os produtos de linha branca, como também os privilégios tributários pras empresas automobilísticas, tudo isso não beneficia o mais pobre, mesmo porque o mais pobre agora não tá com 50, 60, 70 mil reais pra comprar um carro popular, né, que utiliza o dinheiro do próprio pobre pra dar um privilégio tributário pra essa empresa, né? Pelo contrário, o que a gente tá vendo, né, como eu já tinha avisado, né, no vídeo em que eu demonstrei essa farsa desse programa automobilístico, são várias locadoras de veículos, né, que compram esses carros com esse privilégio tributário do governo, mais o privilégio tributário de ser uma locadora de veículo, né, Então, junta-se os dois privilégios, passa-se um tempo, essa locadora pode revender esse carro, né, ou seja, você só meteu no lombo do mais pobre, né, você só desceu a lenha no lombo do mais pobre pra privilegiar quem já é rico, tanto de montadoras como de locadoras que utilizaram esse privilégio tributário pra aumentar ainda mais os seus lucros, né, mais uma vez, governo Lula beneficiando os amigos do rei, e é o que o Ciro tá colocando com muita clareza, Esse dinheiro sai do mais pobre e sai também de uma classe média que vê o seu poder de compra cada vez mais ser corroído, ser destruído, né. Além disso, o Ciro levanta um dado importante que eu tenho falado desde a pandemia, quando eu aprovei um projeto de lei que permitiu que você pudesse utilizar a sua receita vencida pra comprar medicamento de uso contínuo, ou seja, você que tem uma doença crônica, você que sofre, por exemplo, como eu, com depressão e que precisa, né, sempre ter novas receitas pra comprar os seus medicamentos, né, e não deveria se arriscar na pandemia a ir a um hospital, né, a ir a um dos lugares, não é o pior lugar que você pode estar quando tá rolando uma pandemia, é um hospital porque é o lugar em que você tem a maior chance de ser contaminado, né, e você ser obrigado a ir a um hospital ou ir a um consultório só pra conseguir uma receita médica, né, de um medicamento que o sistema de saúde já sabe que você vai precisar daquele medicamento porque você tem, né, uma doença crônica porque você faz uso de um medicamento de uso contínuo, não faria o menor sentido. Desde a época em que eu aprovei aquele projeto pra preservar a vida das pessoas que fazem uso de medicamento de uso contínuo, eu tenho alertado sobre o acúmulo das cirurgias eletivas, né, daquelas que não são de urgência e emergência, né, das cirurgias que, digamos assim, podem esperar, mas que a gente sabe que quanto mais tempo a gente demora pra zerar essa fila das cirurgias eletivas, mais tempo, maior a probabilidade desse problema, que é um problema temporário, desse problema, que é um problema pontual que essa pessoa tem, se transformar num problema crônico, se transformar num problema permanente, né, se transformar num problema irreversível. E aí, o Ciro diz o seguinte, o cashback do governo, a indústria automobilística moribunda, seria, por exemplo, dinheiro suficiente para pagar todas as cirurgias eletivas dos que hoje vegetam em uma fila maior do que um ano de espera. Ciro Gomes também anunciou que nunca mais vai disputar eleição. Eu não coloco tanta fé assim no que ele diz em respeito à eleição, né, como eu já disse, não sou um sujeito que acredita nas coisas que o Ciro Gomes diz, mas nesses pontos que eu acabei de citar sobre os programas do governo Lula, é inegável que ele está correto, mas, né, ele diz o seguinte, olha, por tudo que eu vivi, perdi o apetite de submeter essas ideias ao embate eleitoral. Não abro mão, entretanto, do meu direito dever de cidadão de participar do debate, né, ou seja, ele está ali dizendo que nunca mais vai disputar eleição, que se cansou, que não aguenta mais, mas que vai continuar participando do debate público, né. Essa é uma treta, né, liderada, né, por uma das principais figuras, se não a principal figura do PDT, que é um partido que é da base do governo Lula, mas que dentro da Câmara dos Deputados tem adotado uma postura mais independente do que o governo gostaria. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto é, são atritos que você tem tido, né, na Câmara dos Deputados em relação ao apoio e ao acordo que o Lula fez com Guilherme Boulos para que Guilherme Boulos não fosse candidato nas últimas eleições, nem ao Senado, nem ao governo do Estado. Lula fez um acordo com Boulos dizendo que o Boulos poderia ser candidato ao deputado federal pelo PSOL e, em contrapartida, ele receberia o apoio do PT nas eleições municipais de 2024. Acontece que este é um acordo que foi feito por Lula e que o Lula está impondo ao PT na base da força. E aí você pode me perguntar, mas, porquim, Lula e o PT não são a mesma coisa? Eles não estão alinhados? Eles não são aliados? Mais ou menos. O próprio PT, né, para quem estuda, aliás, Academia MBL, as matrículas estão fechadas já esse ano, infelizmente, mas nós temos um módulo, né, dado pelo professor doutor Luiz Panelli, que foi meu assessor, um sujeito, assim, de uma mente incrível. Ele dá uma aula sobre a história do petismo e mostra que há várias correntes, há várias facções dentro do PT. Não é à toa, por exemplo, que o Lindbergh Farias e que a Gleisi Hoffman atacam o Haddad. Eles são de correntes distintas dentro do PT. O PT é um partido muito grande. O PT é um partido que está em muitas cidades, em muitos estados, que tem muitos prefeitos, vereadores, governadores. Então, tem muitas correntes de pensamento lá dentro que divergem, apesar de serem um partido único e apesar de, na hora do Vamos Ver, o PT realmente ter a habilidade de unir a bancada, mesmo quando vários deputados são contrariados, eles falam, não, mesmo votando contra aquilo que eu acredito, por colocar o partido numa hierarquia acima dos meus princípios e dos meus valores, por colocar o projeto de poder do partido acima dos meus princípios e dos meus valores e para não demonstrar fraqueza aos nossos adversários, eu vou votar contra o que eu acredito e vou votar junto com o partido. Tenho que admitir que o PT é muito habilidoso em fazer isso, em aglutinar a sua força e conseguir manter boa parte das suas brigas dentro de casa. Mas acontece que a gente está chegando no limite, porque o PT não foi consultado, as lideranças partidárias do PT, elas, claro, gostaram do fato do Guilherme Boulos não atrapalhar o PT na eleição para o Senado ou na eleição para o governo do Estado, que o PT acabou perdendo de qualquer maneira. Claro que o PT gostou desse aspecto, agora não gostou da contrapartida. A gente sabe que o PT é um partido hegemônico, é um partido que ele quer todo o poder para si, que quer ser cabeça de chapa sempre, que quer sempre destruir os seus aliados para ser a única alternativa de poder. Essa é a melhor descrição que a gente tem do PT. E justamente por isso, tem uma treta agora em que o PT está brigando com o Lula para não ser obrigado a apoiar Guilherme Boulos, ou seja, o PT aqui na cidade de São Paulo quer ter candidato próprio, como teve candidato próprio nas últimas eleições, que aliás, o nosso candidato da MBL com 15 segundos de tempo de televisão, o Arthur conseguiu derrotar e conseguiu ter mais votos do que o candidato do PT com uma máquina gigantesca dando suporte para a sua candidatura. Mas de todo modo, tem uma tensão agora entre o Lula e o PT. O PT até sugeriu que o Lula convidasse Guilherme Boulos para se filiar ao PT. Boulos não topou se filiar ao PT e isso disse e nisso o Boulos está falando a verdade que isso não fazia parte do acordo com o Lula e que, portanto, ele poderia disputar a prefeitura pelo PSOL, pelo seu partido que hoje o Boulos é a principal liderança do PSOL indo para o PT ele não estaria mais no topo da hierarquia. Apesar de estar num partido muito maior com uma estrutura muito maior ele não mandaria no seu partido como ele manda hoje no PSOL sendo o deputado federal mais votado da sua bancada. Então agora tem um atrito em que o PT quer ter um candidato próprio quer descumprir o acordo que foi feito pelo Lula o Lula ao mesmo tempo quer manter o PT na rédea curta e falar olha, eu fiz esse acordo se vocês descumprirem esse acordo eu não consigo mais fazer acordo nenhum nem para me beneficiar nem para beneficiar o governo nem para beneficiar os petistas nem para beneficiar o partido porque eu fico desmoralizado ninguém mais vai acreditar em nenhum acordo que eu vá fazer e justamente por isso você tem essa tensão hoje dentro das esquerdas que a gente precisa ficar muito atento porque esta tensão esta tensão também o PSB que faz parte da base do PT do governo petista tem a Tabata como pré-candidata prefeita aqui em São Paulo mas você imagina o petista com a sua mentalidade hegemônica se eu que sou do PT estou abrindo mão de ter um candidato próprio como é que um partido da minha base como é que um partido que eu dei ministério como é que um partido infinitamente menor do que o meu que aliás quase sumiu nas últimas eleições em relação a sua bancada na Câmara dos Deputados vai ter candidato próprio à Prefeitura e eu não vou ter isso gera também uma tensão entre o PSB e entre o PT que também tem outros diversos conflitos regionais que se São Paulo não ficar bem resolvido os outros conflitos ficam ainda pior então vamos manter isso no nosso radar porque está surgindo uma oportunidade da gente criar um racha na base do governo petista e inviabilizar o pacote de maldades que já está sendo preparado para esse segundo semestre beleza gente? Um abraço e até mais! tchau